Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a Bromari vai contar a história do caso do bolinho de Tatiana Belinque. Era uma vez um vô e uma vó. Um dia um vô acordou e disse, vá minha velha, faça um bolinho para nós e que eu quero comer. A vovó foi fazer e deixou esfriando o bolinho. Logo ele ficou ali, quietinho, paradinho. Quando ele cansou de ficar parado, ele rolou da janela para a cadeira, da cadeira para o assoalho, do assoalho para a porta e foi rolando, rolando até cair fora do quintal. O que vai acontecer com esse bolinho? E rolando foi do quintal para a porteira, da porteira para fora até chegar na estrada. E lá se foi o bolinho. Rolando, rolando até que encontrou uma lebre. O bolinho parou e disse, olá. Bolinho, bolinho, disse a lebre. Eu vou comer você. Não, não, não me coma. Dona lebre, disse o bolinho. Deixa eu cantar uma música. Eu sou um bolinho, redondo e fofinho, de creme assado, na manteiga passado. Deixaram me esfriando, mas eu fugi rolando. O vô não me pegou, a vó não me pegou. E nem você, dona lebre, vai me pegar. E saiu rolando, sem antes que a lebre pudesse piscar o olho. Rola que rola, até que encontrou um lobo. Bolinho, bolinho, eu vou papar você, disse o lobo. Não, não me pape. Seu lobo, deixe eu cantar uma canção para você. Eu sou um bolinho, redondo e fofinho, de creme recheado, na manteiga assado. Deixaram me esfriando, mas eu fugi rolando. O vô não me pegou, a vó não me pegou, a lebre não me pegou. E nem você, lobo bobo, vai me pegar. E saiu rolando, antes que o lobo pudesse piscar o olho. Hum, rola que rola, rola que rola, até que encontrou uma raposa. Bolinho, bolinho, vai rolando para onde? Perguntou a raposa. Estrada fora, como você está vendo, disse o bolinho. Hum, bolinho, bolinho, cante-me uma canção, pediu a raposa. E o bolinho cantou. Eu sou um bolinho, redondo e fofinho, de creme recheado, na manteiga assado. Deixaram me esfriando, mas eu fugi rolando. O vô não me pegou, a vó não me pegou, a lebre não me pegou, o lobo não me pegou. E tchan, 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 tchan. O que será que aconteceu? E nem você, raposinha, vai me pegar. A raposa disse então. Que bela canção, bolinho. Mas eu sou dura de ouvido, não consegui ouvir muito bem. Lindo bolinho, pula aqui no meu focinho para eu ouvir mais de pertinho. E aí eu escuto direitinho. O bolinho foi pular lá no focinho da raposa e... A raposa comeu todo o bolinho. Olha só, esse é o fim do levado bolinho e do nosso caso resolvido. Espero que tenham gostado. E o bolinho é bem gostoso. Tchau, tchau.